Tá tudo pronto pra gente gravar aqui, Eliane? Tudinho, prontinho. E eu quero saber se a senhora tá fazendo um bom negócio. Ah, eu tô tentando. Tá tentando? Onde foi que a senhora viu o anúncio aqui do JR? Já tentou. A senhora gosta de ver o chapter? Tá pior, o chapter. Vai fazer preço especial, promessa? Com certeza. Então depois a gente vem conferir. E você também pode vir aqui fazer um bom negócio pro JR Cisna que você compra. O seu equipamento, experimento, acessório, final do ano, recebeu décimo terceiro, vai comprar aquele super pacotão, não é, Eliane? Nossa, super pacotão com o precinho, ó, que menininho. Vamos falar. Esse é um M2-300 completo, com kit multimídia, com fax, pronto pra internet. E acompanha a impressora de tinta da Olivetti, modelo JP192. Enfim, o pacotão completo, à vista? Completo, à vista, R$ 1.499, ou uma mais 15,124 reais. Não tá com dinheiro pra pagar a vista? Faça esse financiamento, uma mais 15,124. Com a menor taxa de juros do mercado. E se você já fica com super equipamento. Agora o top de linha, que é um Pentium 3500. Isso, ó, olha a configuração, que é 64 memória RAM, HD de 10 GB, monitor 15, tela plana, com kit multimídia, com fax. Quanto? Pronto pra internet, R$ 2.099, ou uma mais 15,173. Uma mais 15,173 reais, pra ter um do Pentium 3500. Agora, o que que acompanha? 500 horas de internet grátis. E você também pode ter muito mais promoções através da loja virtual da JR Twitter. www.jrshopping.com.br. Isso aí está disponível pra você. E aproveite porque a JR está abrindo direto todos os dias. Segunda, sexta, das 9h19, sábado, das 9h18, domingo, tem plantão das 10h às 18h. No Brooklyn, rua Joaquim Guarani, 105, o telefone. 5184-0206. Atenção, pessoal, aí, próxima freguesia do O, Lapa, que tem que aproveitar. Rua Bonifácio, Cubas, 411, o telefone. 393-145-45. E aqui, pessoal do Tatuapé, Moca, Vila Carrão, tem que aproveitar. Tatuapé, rua Joco Preto, 188. 6193-0002. Equipamentos, computador, pacotão, JR, já tem que aproveitar. Aqui.